Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Meninas lindas e meninos, tudo bem? Como vocês estão? Hoje o dia melhorou, né? Tá um solzinho, já já mostro pra vocês. E eu tô aqui, já tô pintando o vasinho e eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu vou fazer a cobertura lá das plantas lá da frente, né? Que eu já mostrei pra vocês, que tem aquela coberturinha lá, meia boca, né? Que eu fiz só porque tava chovendo muito, né? Eu fiz, eu acho que numa outra chuva que deu, não foi essa não. Eu corri e fiz lá porque senão ia afogar todas as minhas plantinhas, né? Então tá lá até hoje, mas agora eu vou fazer uma com calma, bem elaborada, tá? Então o que eu vou utilizar? Vou mostrar aqui pra vocês e vou pôr junto aqui nesse vlog, tá bom? Vamos lá? Então, meninas, tá aqui minha máquina de costura e o que que eu fiz? Eu peguei um retalho, esse aqui, ó, tem um metro e dez, aí eu vou juntar com outro pedaço, ó, que tá aqui, tá vendo? Pra dar, esse aqui tem uns quarenta e cinco centímetros, aqui, ó, pra dar o comprimento de um e quarenta, que é o que eu preciso. Então, aqui eu vou juntar as duas pontas e vou costurar, tá bom? Bom dia, hoje já é outro dia, hoje já é sábado, vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Ontem eu fui na lojinha de um real, aí eu comprei esse balte aqui, ó, custo dez reais. Ai, que eu precisava usar o meu mope, porém, não coube o mope não, é o meu sequito, porém não coube. Aí eu comprei esse cachepozinho aqui, que eu vou plantar, vocês vão ver aí no próximo vídeo, que eu ainda vou tratar dele, né? Vou furar, envernizar, mas aí vocês vão ver. Esse daqui tinha uma carriola tão linda também, depois eu vou lá pegar. Esse daqui custou quinze reais. Cadê o valor? Ah, caiu, mas foi quinze reais esse aqui. Eu vou tratar dele, vocês vão ver. E comprei também esse paninho aqui. Uh, que eu tô lavando. Ai, tá aqui que eu vou lavar, né? Ai, que lindinho. Ele é bem, bem grossinho, ele é da marca Seca Mais, foi quatro reais, ó. Tem que tirar a etiquetinha, tava até aqui, ó. Não sei se dá pra ver o quatro reais ali, ó. O quatro, ali, tá vendo? Foi quatro reais. Eu paguei uns bem fininho, esse daqui é bem aflaneladinho. No dia, três reais, já faz tempo. Deixa eu desligar a máquina. E aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a rodinha que eu tô lavando, ó. O Yuri e meu filho, né, tirou as rodinhas da cadeira que quebrou. Essa aqui, ó. Ó, já tá toda detonadinha, acabou de quebrar, ó. Aí eu tirei as rodinhas pra aproveitar e o resto a gente vai jogar fora. Quebrou aqui, ó, tá vendo? A gente vai pedir outro, né? Tamo aí, a caça de uma cadeira. E vou mostrar aqui pra vocês o que que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou forrar essa caixinha aqui, ó. Que eu quero que fique igual essa. Que eu fiz. Embora que aqui todas eu fiz, ó. Fiz esse gaveteiro, tem vídeo no canal. Aqui ainda vai pro canal, ali também. Ah, não, esse não vai pro canal, não. Esse aqui eu tô fazendo junto com vocês, ainda não terminei. Esse aqui ainda vai pro canal, que eu tenho que terminar aquele ali, que eu ainda não terminei. Aí, tô fazendo vazinhos, ó, pra plantar as plantinhas que vai lá pra minha irmã. Tô fazendo esse aqui de olhinho, de carinha, tá vendo? E aqui, meninas, o que eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer. Eu peguei uma caixa, essa aqui é a caixa da minha arandela. Que eu coloquei ali. O que que eu faço? Eu dobro, né, as... A tampa da caixa, eu dobro pra dentro e colo. E faço um reforço nelas, ó. Pego partes, ó. Igual eu vou fazer aqui. Ó, pego partes de... De papelão, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu coloco cola. Que nem aqui, ó. Aqui tem uma aba, né, que já tá reforçada. E aqui tá a outra. Que é da própria caixa. Então, só faltou aqui no meio. Então, aqui a gente coloca a cola. Não precisa aumentar não, tá? É só fixar. Corta, né, no tamanho que precisa. E cola. Essa aqui vai aqui, ó. Tá vendo? E aí, sobrou um pedacinho ali, né? Aqui não ficou muita cola. Coloca mais um pouquinho de cola. E coloca o outro pedacinho. E pronto. A gente coloca uns pezinhos assim, ó. Pra colar mais rápido. E aqui acabou, tá? Cadê o outro pez? A gente coloca assim, ó. Dois pezinhos. Aí daqui uns... Umas meia hora. Uma hora. Uma hora já tá sequinho. Tanto sequinho, aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? E por enquanto é isso. Ah, já ia esquecendo, meninas. O que que eu faço quando os panos de prato já tá assim, ó. Bem surradinho. Antes de eles ficarem bem ruim, aí o que eu faço? Eu pego, né? Eu dobro eles. Corto. E uso pra limpar. Limpar, passar... Limpar o fogão, né? Passar pano, assim. Tirar o pó, né? E ele... Ele é bom que ele é bem atoalhadinho. E ele tira bem a sujeira. Essa é a diquinha que eu dou aí pra vocês hoje. Meninas, ó. Ficou sequinho, tá vendo? Ó, tudo reforçadinho. Agora, aqui, eu vou escolher um tecido bem escurinho, que é esse aqui, ó. Esse de bolinha. Então, eu vou passar cola, tá? A gente passa cola e vai assentando o pano. E pra parte de dentro, eu escolhi esse tecido aqui. Ó, um tecido antigo que eu tenho aqui. Esse aqui que eu vou escolher pra forrar por dentro, tá? Então, vamos lá. Eu vou ajeitar vocês aqui no pedestal pra mostrar pra vocês rapidinho, tá bom? Aqui, ó. Já coloquei aqui. Vamos pegar o pincel, ó. Com... Cerdas duras. Ah, não pode ser uma trincha mesmo? Assim, ó. Uma trincha, vai passando a cola. Eu já medi o pano. Vocês vão medir o pano assim, tá? Vê o pano que caiba. Esse aqui eu já cortei na medida certinha. Então, vocês vão pôr assim na lateral e vão medir. Esse meu aqui não vai dar, porém, eu vou fazer aqui atrás, eu vou fazer uma emenda, tá? Mas como é que ele vai ficar de lateral, ninguém vai ver. Então, vamos lá. Aqui é o que a gente vai começar pelo meio, tá? Então, a gente só passa e cola onde a gente vai começar. Ó, vou mostrar só o começo pra vocês, aí eu vou encapar e já mostro, tá? Não precisa pôr muita cola pra não ficar... Pra o tecido não ficar lanchado, tá bom? Também não muito pouca. Quando vocês verem que tá brilhosinho assim, ó, é que já tá ótimo, tá? Aí vocês vêm aqui, ó, com o tecido, arrumar bem pra ficar bem retinho. E vai passando a mão, tá? Se precisar puxar um pouquinho, puxa. E é isso. Já já eu volto com ele forrado. Pronto, aqui que ficou aquela emenda, ó, que eu vou fazer, tá? Que ficou faltando. Então, aqui é só colocar, ó... A cola. Corta, né, um pedaço desse tamanho aqui, hein? E a gente capricha aqui, ó, porque pano sobre pano tem que caprichar um pouquinho mais de cola, tá? E pronto, aqui já tá o meu pano, que eu já cortei. E vamos encaixar ele aqui. Porque eu só tinha esse pano, meninas, não tem mais pano não, acabou. Agora a gente vira, né? Nem espera secar na lateral, e aqui a gente vai fechar, tá bom? Vai faltar? Vai faltar um pedaço aqui. Mas a gente vai dar um jeitinho com o que tiver aí, a gente vai... Como a parte de baixo não faz mal, tá bom? Então, aqui é só fechar mesmo, tá? Passa, cola e vai fechando do jeito que melhor ficar aí pra vocês, tá? Aqui a gente vai fechar assim. Aqui também. Tem que seguir da mesma forma, tá? Se aqui ficou biquinho, aqui também vai ficar biquinho. Pronto. E agora, aqui. E vamos fechando. Aqui vai ficar um biquinho, ó. Pronto. E o biquinho vai pra dentro. Aqui ficou uma dobrinha, tá vendo? Não faz mal. A gente tira essa dobrinha com a tesoura. Se eu achar a tesoura, né? Porque... Aqui. Ah, tá aqui. Aqui a gente vai fazer... Vai cortar aqui. Aí, só tudo dá certo. Cadê a cola? Aqui, ó. Ficou. Tá vendo? Aqui a gente passa a cola. Dá uma espalhadinha. E pronto. Aqui, ó. Aqui eu tenho um quadradinho que a gente vai colocar aqui, tá? Deixa eu ver se tem um menorzinho. Tem que ser esse mesmo. A gente vai dar uma cortadinha no pano. Assim, ó. Não precisa ser um pano muito grande. B1 tá aqui de cola, ó. Aí. Pronto. Depois, aqui colado, o que a gente vai fazer? Aqui também ficou, ó. Uma pontinha. A gente vem com a tesoura igual aquela lá. Depois a gente vai fazer uma mistura de... Água com cola. Eu já vou mostrar pra vocês. Assim, ó. Água. E cola, tá vendo? Vamos ver se pinga e pinga, tá vendo? Aí, vocês vão passar assim, ó. Em toda a peça, tá? Vai fazer isso só embaixo, tá bom? Nas outras peças não precisa. Nas outras partes não precisa, tá bom? Só que aqui ficou com um pouco de... Com essa dobra aqui. Aqui vai precisar, tá bom? Já vou até passar aqui, que eu já tenho essa aqui. E já gasto com ela. Ficou branco? Ficou branco. Porém, não precisa se preocupar. Por quê? Porque vai... A cola, ó. Branca, quando... Em contato com o tecido. Depois que seca, fica branca. Ou transparente. E pronto. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Bom dia, meninas. Olha o tempo como está hoje. Nublado. Tá 17 graus. Ontem tava tão bom. Ontem que foi domingo. Aí, amanhecemos assim. Ontem eu trabalhei. Aí eu lavei essa roupinha aqui do marido. Já coloquei aqui. E agora eu vou mostrar ali pra vocês. Isso aqui, ó. Eu uso pra segurar a porta. Aqui as rodinhas, ó. Já lavei. Aqui é o meu colar de pérolas. Que lindinho. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo ali. Não sei se vocês tem que tomar bagunça. E eu quero já finalizar o vídeo. Pra começar outro vlog, tá? Ah, aqui, ó. Isso aqui é uma parte de um vídeo que eu vou fazer. Esse daqui é outro que eu já tô fazendo. Esse daqui é aquele cachepô que eu vou passar esse verniz aqui, ó. No próximo vídeo vocês vão acompanhar. E aqui as bonequinhas que eu tô fazendo. Então, olha que bonitinho. De vasinho. Tô fazendo essa. Cadê a outra? Fiz esse vasinho. Olha que bonitinho. Que ainda vou terminar. Aqui. E tá terminando essa aqui, ó. Aqui o vestidinho. Dessa, vai ficar assim, ó. Já tem vídeo aí no canal. Vou deixar o card aqui em cima. Fica assim, ó. Aí aqui a gente coloca os... Os bracinhos e as perninhas aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês depois quando eu tiver prontinho. Eu vou deixar o... Porque não deu pra eu terminar ainda, tá? Aqui a nossa caixa. Tá sequinha. Aí o próximo vídeo a gente finaliza. Vai encapar por dentro, né? E colocar o puxador aqui. Certinho. Agora eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá fora. Vou mostrar pra vocês lá um... Aqui o sapato que eu preciso higienizar. Que eu fui no mercado, né? Vou pegar aqui a chave. Peraí. Aqui eu vou mostrar como que as suculentas ficaram depois da chuva. Só três. Depois eu vou fazer um vídeo específico, tá? Vamos lá. Ah, mostrei os vasinhos que eu fiz. Que eu jardinei essa semana. Ó, fiz esse vasinho aqui. Que vai lá pra lojinha da minha irmã. É um aionio, um sedum bronze e... Essa daqui é uma... Fantô. Tá sujinho, ó. Mas quando eu for levar eu vou limpar, né? Porque não adianta. Fica aqui fora. Chove. Essa aqui. Olha que lindas que elas estão. Se eu tiver um takezinho do vídeo, eu vou colocar. Se eu tiver uma foto, eu vou colocar também. Elas eram assim, pequenininhas. Olha essa como cresceu. Depois da chuva, elas deram uma... Revigorada. Aqui, ó. A Marniriana. Olha que tá nascendo brotinho. Olha. Tava bem pequenininho quando eu mostrei pra vocês. Agora tá um pouquinho maior. Olha. E fiz também esse vasinho aqui, ó. Que vai ter vídeo aí no canal. Que eu vou fazer um igual. Aí eu já fiz um arranjinho. Coloquei, ó. Olha como ele ficou lindinho. Coloquei essa calícia. Falou que é dinheiro em penca, né? Não sei. Eu pesquisei. Deu como calícia. E aqui eu coloquei uma... Uma fantônia. Um cedum bronze. Essa daqui é a... Paraguainse. E um ayuno. Aí também vai lá pra lojinha da minha irmã. E eu também, às vezes, tiro foto e coloco lá no Mercado Livre. Quem quiser. E essa aqui tá assim. Aí depois é só limpar o vasinho. Ó, sai. Tá vendo? Passa um porinho. Eu passo um porinho quando eu vou levar pra lá. Aí eu passo um porinho e levo limpinho. Quer ficar aqui, chove, cai terra. Não adianta. Ó, tá vendo? Fica tudo... Olha que bonitinho esses botãozinho. Eu separei e deixei uns aqui e outros lá em cima. Olha que lindinho. Então, meninas. Vocês vão ficar com essa imagem bem linda dessas plantas. Meninas, esperam que tenham gostado, tá? Se gostou, dá bastante joinha. Se inscreve no canal. Compartilha com pelo menos uma amiga esse vídeo, tá bom? Pra ajudar aqui o canal. E se vocês gostaram do conteúdo. E até o próximo vlog. Tchau! Tchau!